Encerra-se neste fim de semana os festejos da Paróquia Sagrada Família. A programação já está toda definida, então eu queria aproveitar essa oportunidade para convocar e convidar toda a comunidade paroquiana, bem como toda a sociedade civil, para vir participar conosco dos festejos da Paróquia Sagrada Família. Ressaltando que este será o último final de semana. Hoje, sexta-feira, terá a celebração da Santa Missa às 19h, e em seguida teremos barraquinhas, a quermesse e teremos apresentações culturais, podendo destacar a quadrilha da comunidade do Bom Jardim, além de Maurílio Fernandes com o coral do Caio Martins. No sábado, teremos a celebração da Santa Missa às 19h30 e em seguida também as barraquinhas e a apresentação cultural do Ministério de Música do Grupo de Oração Senhor Jesus. No domingo, a missa será às 9h. Em seguida, teremos a tradicional Festa das Mangueiras. Lá também teremos barraquinhas e muita diversão, né, e diversas atrações culturais, das quais podemos destacar o Terno de Reis dos Temerosos e o Grupo Desossândalo do Riacho da Cruz. Então, eu reposto mais uma vez, convido toda a comunidade a participar desse evento, que é só para engrandecer a nossa paróquia. Para maiores informações, gostaria de pedir para acessarem o nosso site, www.sagradafamiliagenuario.com www.sagradafamiliagenuario.com